e lembra de mim sou eu Piponquinhão e desejar um bom alivê mas pão fã vão fãs uma panhançadinha especial para um Piponquinhão sou uma panhançadinha especial para um Piponquinhão Piponquinhão é amigo é o palhaço Pipoquinha sou eu o Piponquinhão vim desejar uma boa um live mas por favor faz uma panhançadinha e aí